Manda Caru Manda Caru quando o fulor é nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido, vem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada No pai levando tudo, a filha doentada Não come, não estuda, não quer saber de nada Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru quando o fulor é nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido, vem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Diz logo esturdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem nenhum remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Diz logo esturdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem nenhum remédio em toda medicina Ela só quer, pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E aí